Eu consigo uns peixes diferenciados, não posso deixar passar, eu tenho que trazer, olha isso Meu Deus, que lepezinho clarinho, rapaz do céu Se ele continuar clarinho assim, não é virar um platino, moço Olha, olha, olha Vai pra vida, meu filho, ó Ah, foi pro aquário, tá doido E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoal? Eu tô bem, graças a Deus, espero que todos aí estejam bem Como vocês podem ver, o chão tá forrado Trouxe uns peixes pra colocar aqui, galera Já vou liberá-los, tem que soltar lambari E olha o que eu trouxe, pessoal Branquinho O substrato branco, agora ele vai permanecer branquinho, vai virar um platino Vamos nessa, pessoal, que hoje tem peixe top, tem arraia top Vou mostrar pra vocês aí, vou liberar aqui Aqui ficou uma bagunça, ainda tá a Rex aqui, ó, muito top Ai Correria, galera, sol quente demais Meu Deus do céu Eu já vou correr aqui, pessoal E vou pegar os Os tucuna que a gente trouxe aí selecionado Ó, tucunaré fogo Borboleta, galera Tem azul na promoção Amarelo na promoção, pessoal Já vou pôr eles aqui na caixa Eles estão estressados, não vai dar pra me mostrar Ixi, precisa da tesoura aqui Nossa Vou pegar a tesourinha aqui rápido, galera Se eu achasse Se eu achasse ela aqui no meio da bagunça Olha lá fora como tá, galera Olha o chão Dá uma olhada no chão Tanto de lambari que tem, pessoal Pacote de 500, pessoal Nossa Tem que soltar lá em cima Estão pulando Ai, tem pirarucu ali também, viu, galera Meu Deus do céu Eu já vou liberar esses tucuninha aqui Pra gente soltar as arraia e dar uns vivos, galera Vamos nessa Sejam todos bem-vindos aí, pessoal A mais um videozinho aí Mostrar minha loucura do dia aí Mostrar pra vocês Chegou uns já com dá top também Tucunaré Tucunaré é top demais Os amigos adoram pegar Tucunaré Trouxe as arrainha top Eu queria já pôr eles na caixa Pra mostrar pra vocês Eu vou usar um pouco dessa água, galera Minha água ainda tá ciclando E aqui o rapaz acabou de pegar no aquário E a água dele é boa Pra ter tucunaré A água tem que tá boa Então Vou liberar os tucuninha aqui, pessoal Ó Tem um pouquinho de cocôzinho ali Mas a gente tenta não dar Porque, ó Um borbolê tá lindo Eu consegui Um fogo Tem azul também aqui Amarelo tá no outro saco Já vou pôr um pouco d'água aqui Pra bater o pH, galera Ó Já que a gente libera eles E também dá um alimento Tem uns 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 dourados aqui, pessoal Você tá doido Os bichos não param Olha que pinima lindo, galera Tem um amarelo bonito Que vai pro nosso amigo Já vou pegar o outro saco aqui, pessoal Por quê? Porque aqui tem amarelo e azul bonito Vamos já desamarrar aqui Ver se tá fácil pra desamarrar Ai, meu Deus do céu, galera Tô me dando um treco De calor Tá doido? Parece que tô no menopause Eu tô, já tô tiozinho Ai, pai de Cristo Vambora, galera Vambora soltar esses bichão aqui agora Aqui, galera, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos um aí Pra mostrar pra vocês Uns azul lindo, galera Mas os bichos são danados De brabo, ó Uns amarelo top Chegou amigo aí Meu Deus do céu, galera Chegou amigo aí Já tá entrando É o Rony Olha aí, galera As cores dos tucuna Cê tá doido Soltar até a água aí, sabe? Ixi, já desceu um ali, cara Desceu um bonitão ali pelo buraco Olha os azulzinhos lindos, cara Cê tá doido Vamos liberar os bichos Que aqui é bicho selecionado Cê tá doido Ó o Rony Chega aí, Rony Tá com vergonha? Não tem a vergonha não, mano O bagulho é bagunçado Estucuna top, pessoal Ó Ó a borboleta E aí, meu filho? Firme? Boa, Inácio Fala oi pra galerinha aí Que tão tudo de olho É, rapaziada Boa Encontrei o homem lá, hein Encontrou Eu passei na feirinha Pra pegar uns lambari, galera E ele Tava por lá também Ele falou Ó, cê tem uns pacuzinhos Uns pratinhos Eu falei Tem, ué Aí ele resolveu passar aqui Pra pegar Trouxe umas arraias top, Rony Tá aí, ó Vou mostrar pro pessoal Hoje cê vai participar do vídeo aí Mais ou menos Galera, só vou climatizar aqui Vou soltar uma arraia Que eu trouxe hoje Pra vocês verem, pessoal Cara, trouxe uma arraia aqui Que é uma mini arraia motora Dificílimo encontrar, Rony Cê tá doido Muito top Essa é bonita, cara Vou mostrar pra vocês, pessoal Dá uma olhada nesse trem Vou soltar ela aqui, galera Porque ela é muito pequenininha Sabe Muito Bebezinha, moço Dá uma olhada, galera Não deve nem ter ferrãozinho ainda Olha aí, galera Ó Meu Deus do céu, cara Olha isso, pessoal Vou dar uma comidinha pra ela Deixar ela top Eu ia procurar a fita aqui Na bagunça No cortiço Negócio aqui não tem jeito, Rony Rapaz do céu Se eu soubesse que você tava vindo É ajudar desse aquário, moço Galera, dá uma olhada Dá uma olhada Nossa senhora 13 centímetros Eu pensei que tinha 15, 20 Olha isso, galera 13 centímetros Dificílimo encontrar nesse tamanho Tá bonita Tá perfeitinha Já vou climatizar ela aqui agora E vou soltar ela no aquário, moço Vou soltar ela lá no aquário, sabe Eu vou pegar ela até com o pote aqui, ó Tá doido Rony, pega aquela caixa vermelha pra mim ali Dá uma força aí Agora Dá uma assistência Porque o negócio aqui é meio bruto Eu com a perna doendo, rapaz Ai Vou soltar ela dentro desse aquário aí, Rony Olha o tamanhinho Nossa Que chique Difícil encontrar motores desse tamanho, cara Um achado Vou soltar um pouquinho de água do aquário aqui agora, ó Mas já libera ela lá Vai entrar dentro do potinho de sorvete Vai ficar aberta no fundo, doido Você tá maluto Olha Olha Que chique, cara Bichinha top, moço Aqui eu já posso pôr ela até aqui dentro, galera Por quê? Porque aí eu já ponho outra pra climatizar, sabe Vamos pôr ela aqui dentro Vamos lá, galera Olha o pessoal, ó Aí já foi Olha que belezinha Vou pôr mais um pouquinho de água aqui, pessoal Mais um pouquinho de água aí pra ela Vanguinha boa Aí, galera Que top, cara Vamos deixar ela aqui em cima Nós já soltamos ela Porque a ideia aqui é soltar outra, pessoal Vamos soltar a motorona aqui, ó Vem duas falcineras e duas motores Uma mini motores Aqui, ó Essa daqui eu acho que é uma motores Como vocês sabem, eu só passo quando estiver comendo Ela bem E por enquanto eu vou me divertindo com ela Vá aqui Aí, pessoal Que top Vai, que top Olha Você tá louco, bicho Ela cagou Foi no saco Olha isso, cara Nossa senhora E agora? Que isso? A bicha defecou no saco, moço Olha os tucuninha Que top Você tá doido Já que nós solta um lambari Tenho que mostrar pra vocês lá em cima Eu liberando os lambari também Vai, vai, vai Vai pra vida Vai pra vida Que eu vou dar alimento pra vocês Vai tudo embora Vai pro outro lado, abestado Vai também Piquinez Tem um piquinez ali, ó Tá com água aí dentro suja Que agora vai os Os top Os top vai pra vida também Esse top vai pra vida Fogo Borboleta Tem azul Vai pra lá pro outro lado Que eu não vou soltar esse cocô não, bicho Aí Vou embora Olha que borboleta Lindo, cara Eu acho que eu já vou soltar Um pouquinho de alimento aí Pra não ter treta, sabe Mas eu tenho que liberar Essa motora aqui agora Como que eu vou liberar essa motora Ih, o potinho de sorvete Tem que liberar essa, galera Pra pegar água Manda a bichinha pra vida aí, ó Olha lá, galera, ó Vai lá, pequena Espero que fique bem Dá umas minhoquinhas pra ela Nossa rex ali Vai querer comer ela Meu Deus do céu Agora é a grandona Aqui, ó Não é a grandona Grandona aqui Tentar recorrer o máximo Que der de sujeira Tentar recorrer o máximo Aí a gente já Dá uma aclimatizadinha Básica Tira um pouquinho da sujeira Sujeira vai ir Não tem jeito, né Joga mais um pouquinho de água E é isso Agora é só aguardar Enquanto isso A gente Ah, tem uns jacundazinho ali Que eu não queria pôr nesse aquário Porque eles vão roubar Toda a minhoca da raia Eles vão comer Toda a minhoca da raia Se colocar eles aqui Dá uma olhada Os Oscar são selvagens Os bichos pra comer É idosa, cara Tá doido Não pode ganhar ração Olha como tá na cor Isso, bicho Você tá doido Esse bichão tá bonito Na cor, velho Essa ração aqui Eu vou falar pra você, cara Até a Snake Tá comendo ração Tá doido Tá comendo até o dedo Olha como tá bonito Esses peixes, cara Eu vou ter que soltar Esses jacundar aqui, cara A Snake vai pegar um logo Pela cabeça Conheço Conheço essa figura Olha como ela tá Voraz Adoro um filé Vambora Ô Rony Eu ia pedir um favor Pra você pegar um saco Daquele lá fora, cara Um saco só de lambari, sabe? Porque aqui vai ficar Vai dar treta agora Aqui, bicho Vai dar treta Ó, os jacundar Num valorzinho Promocional, galera, ó Muito bonito Esses jacundar Já que eu libero eles A Snake tá aqui, ó Rodhando, ó Querendo pegar Embaçadinha Aquele lado do vidro Bota ela pro lado do aquário Cara Pode pôr no chão aí, ó Faz favor Pessoal Daquele jeito Vou soltar ela Desse jeito assim, ó Que eu acho melhor Vou pegar ela com a rede, sabe? Só que vai ter sujeirinha Ah, foi o traje da conta Vamos ver se nós acertamos aí, pessoal Meu Deus do céu Foi pra vida Ainda sobeu um cocô aqui Já montou em cima da Rex Eita Sou meio doido, né, bicho? Eu sou meio doido mesmo Agora eu vou fazer diferente Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente, Rony Com essas aqui Eu vou fazer diferente Galera, tá bem bonito Eu queria mostrar pra vocês Mas eu mostro dentro do aquário Porque eu vou fazer uma arte Vou fazer uma arte rápida aqui A gente costuma A gente costuma enrolar um pouco E eu tô com um pouco de pressa Sabe? Então eu faço o que? Tiro um saco Mas a climatização rápida aqui agora Apesar que esse saco não tem tanto cocô Mas aqui é uma falcineira Que tem uma calda bonita Sabe? É bonitona, mano Aí eu faço o que? Tiro um pouco da água Assim, ó Já ponho ela aqui, ó E aí eu pego e boto água Um pouco de água Calma, bicha Aqui tá bem ativa Vou voltar com falta de oxigênio Aí, ó Só climatizar Tá perfeito Olha a calda desse peixe Muito top, cara Muito bonita Deixa aí bater o pH Vamos pra próxima Daí nós já servo um lambari Lá em cima eu libero os outros lambari Tem que pegar uns peixinhos aí Pro nosso amigo Rony E é isso, pessoal O negócio é corrido mesmo Tem uns pirarucu Que eu vou mostrar pra vocês Soltando lá em cima também nesse vídeo Os amigos encomendou O negócio é mandar ver Aí já tá aqui com pouquíssima água Ó o lepe Ó o lepe Trevido Trevido só ele Peraí, deixa eu pegar ele aqui Peraí Pra passear, bestado Olha o rabo Essa Só que nem era bonita Por causa desses rabos Grande, colorido Que elas têm Tá doido Muito top Ó o bebezinho Que da hora, velho Não tá magrinho Só comer Só comer Pra mandar pros amigos Top demais A bagunça é grande Nossa Agora com essa snake Olha os Oscar Faz uma sujeira Meu Deus do céu Vou soltar com essa água Aqui também Os jacundais Vai cair na boca Da snake Não vai dar não Não vai dar não Você quer ver a cena? Você quer ver a cena? Fica vendo Melhor colocar uma maria aí Ó Tá esperando a bichona Ó pra vocês verem galera Como o snake é danado Fica vendo Fica vendo pessoal Ah é bem sujo hein Olha que jacunda lindo Ó já viu Ó galera Ó Conheço a figura Dá olhada pessoal Ó Ai Por pouco Ela vai Mede o tamanho Vê se cabe na boca Vê se cabe na boca Meu Deus do céu Dá lambari Bicho Falei pra você? Não falei pra você? Esse bicho é bruto Cara Deixa eu só jogar essa água Aqui lá fora Vou pôr aqui dentro A caixa ó Que daí dá pra abrir Ficar Na posição boa Ela tá lá na captura Galera ó Vou soltar uns lambari Cara Põe um saco aqui dentro Meu Deus Você viu? De que feito Nossa Como essa água tá quente Moço Tá mesmo Nossa Vai matar todos meus lambari Eu tenho que subir correndo Olha os Oscar É tudo atrevido Mas a Snake Já foi atrás Tem que comer pelo menos um Fia Comer pelo menos um Vê a bestada Vai logo A bestada Comeu Pelo menos vai dar um pouquinho De paz pros peixes Rapaz do céu Deixa eu liberar logo Essas arraia aqui Vai pra vida Minha querida Olha Tinha até um lambari No saquinho Ó Perfeita Muito bonita Essas Essas falc Que chegaram Vamos liberar Essa daqui Fazer as bichinhas Comer na mão Prontinho Uma falc Mais escura Uma mais clarinha Com a cauda Bem pintadinha Bem top Vou dar um pouquinho De lambaria aqui Rony Rony Pega uma redinha Pequena que tem aí Embaixo Dá uns lambarezinho Aqui Só pra dar uma Pra fora Esses bichos É do nada Vamos ver Se eles comem Pronto Agora tá Vontes Borboleta já ameaçou Comer Quer dizer que a água Tá boa É a bagunça Lascada Tucunaré Tucunaré Você tá doido Vai come Atrevido Olha os azul Chegou comendo Olha a cor Desses azul Cara Tá doido Olha a correria Bicho Nossa Olha 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 os douradinhos Comendo também É a correria Danada Isso Porque acabou De chegar Olha a cor Daquele borboleta Que eu falei Pessoal Tá com o lambari Comendo Lá Tá com o lambari Na boca Os azul Também Tá com o lambari Cadê o fogo Cadê o fogo Sumiu o fogo A marcação Desse fogo Cara Você tá louco Esse vai ficar lindo E tome Peixe na boca Vamos dar mais um pouquinho Pra snake Aqui Porque eu sei Que o negócio Ali é feio E os Oscar Não deixa elas comer Aí dá essa treta Toda Aí Ó Ó A snake Cresceu Vou passar ela Pra outro aquário Aí pessoal Já com um dazinho Top Ó Uns bem marcadinhos Oscar nem se fala Né Já tá tudo Ficando full Por conta da ração A snake Eu vou passar ela Pra cá Deixar os tucuna Bem aí Primeiro E é isso aí Pessoal Liberei os peixes Aí Agora só deixar as arraias Comendo de boa Na mão Ó Querendo pegar o lambari Parece que tá querendo Pegar o lambari Ué Oxi Oxi Tá doido Vamos dar um lambari Ali Dá um lambari Ali ué Ih Tô bom fora da caixa Nossa Nossa Essa água Tá fervendo Nossa pinça Estratégica Você racha o bico Né Ó Se não é a pinça Não temos nada Ah Que pena Que pena Cara Tem que destampar aqui Vou tentar dar um Pra raia Aqui Que eu vi que ela ameaçou Comer Quem sabe Chega comendo Né Tenta dar um lambari Aqui pra raia Aqui ó Foi pra debaixo dela Opa Será? Cês acredita? Cês acredita nisso? Que a bicha chegou Comendo Cumpadi Nossa Isso quer dizer Que nossa água Tá boa Bicho Eu não acredito Vou pegar outra Aqui E vou dar pra motora Que chegou Nossa senhora Olha lá Tá comendo Ô glória Ô glória Vamos ver Essa que chegou Aqui pessoal Pega logo Não deixa ir embora Não moça Olha Tô ligeiro Peguei com a pinça Novamente Olha lá Deixei debaixo dela Galera Opa Opa Deixei o lambari Debaixo dela Será que vai? Se chegar comendo É um milagre Aqui ó Tá comendo Rony Chegou comendo Cê acredita? Olha lá Opa Aquele lambari Ali Ela soltou Ela estressa Né? Estressa Ah Errei a mira Opa Não vou conseguir Pescar não Foi uma cagada Aquela hora Agora mesmo Cagado Que o que Coupade Aqui ó Apertar a barriguinha Dele agora Vou tentar Dar pra essa falquineira Que tá aqui ó Vamos ver Se ela vai pegar Vamos ver Não custa Pôr debaixo dela Aí ó Pôr debaixo dela Coloquei Lá Ó Opa 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 Fia Vai lá Vamos comer Um lambarizinho Aí Logo Logo Tá passeando No vidro Moço Graças a Deus Essa água Vai ficar boa Cara Tá doido Olha lá Tá beliscando Ele ó Lá ó Segunda As duas Já chegou Comendo Coupade Tá doido Fia Aí ó É isso É isso aí galera Vamos dar sequência Aqui eu vou Só vou pegar uns peixes Pro nosso amigo aí E já lá em cima Eu libero os lambari E solto os piraram Lá em cima Tamo junto pessoal Isso sim ó Sucesso É isso aí galera Subi esses peixes Pessoal Tá tão quente Mas tão quente Aqui em cima Que eu acho que vai ferver A água Esses peixes Vai morrer cozido Meu Deus do céu galera Tão tudo louco Pra comer ó Já que nós soltamos O nosso lambari aí Vou liberar os lambari Aqui galera Como vocês sabem Eu deixei ele aqui Na caixa ó Tá muito quente Pessoal Meu Deus Tem que organizar aqui ó Tem bastante caixa Pra fazer um sistema Tirar essa piscina daqui E fazer um sistema De circulação O tronco já tá Terminando de afundar Galera Eu só vou raspar ele ó E nós vamos pôr ele lá Naquele aquário Ganhamos do nosso amigo Roberto Japonês Top demais Galera Vou pôr os lambari Aqui que ali já tá lotado Vou pôr um pouco aqui E aí A gente já segue liberando Os pirarucu aqui em cima Vem os pirarucu top Galera Nossa Nosso lepe tá estranho Curvadinho lá Ele comeu o filé Esses dias Mas os peixes aqui Tá vorais Pessoal Meu Deus do céu Só liberar esses lambari Rápido pessoal Pra gente já Soltar eles aqui Não morrer Sabe Tá muito quente Tá doido Aí eu tenho que fazer o que? Isso eu tô Ela aos poucos Págua e indo embora Porque ó Senão vai transbordar Vai transbordar O meu Tudo meu E tome lambari Soltar um pouquinho Desse lambari Aqui em cima Galera Só arrastar o vidro Arrastar a tampa Aqui Ai como tá calor Meu Cristo Galera Dá uma olhada Dá uma olhada Na bagunça Pessoal Olha isso Eita O lepe Virou de ponta cabeça Olha isso Galera O bicho é bruto Né galera Olha como Tucunaré Borboleta Tá lindo Tucunaré Fogo Nesse fala Né pessoal Nossa senhora Olha o monogringo Um azulão Dois azuis Olha o lepezinho Corcunda Olha os atrac E come né pessoal E come Olha Deu uma quantidade boa Joguei bastante lambari Tá doido O bicho Maluco Os bichos É bruto Galera Tudo gordo Olha lá A trac Pegou um lambari Ali Vamos aproveitar E soltar E aspirar o cu Pessoal Vou tirar um pouco Dessa água Eu vou liberar Os pirarucu direto Tá muito calor Muito calor Soltar eles aí direto Espero que dê certo Não vai dar tempo De climatizar Nada não Muito corrido Minha vida Cinco pirarucu Galera Vou soltar um pouco Dessa água aqui Ai E aí nós já libera Eles lá em cima E aí já ia cair Dentro da caixa Os bichos Ficar juntando mosquito Ai Vamos lá galera Os pirarucu aqui Que tá com os rabos Bem marcados Ficando vermelho Já Ah pessoal Não vou soltar Essa água não Tá muito turva Muita amônia Vou pegar eles Com a rede Tentar pegar eles Com a rede aqui Galera Subir eles Com a redinha Pequena Olha Tem lambaria Até aqui no chão Pulando Meu Deus Vamos ver se não consegue Pegar os pirarucu Galera Aqui ó O primeiro já foi Pra vida Chegou comendo Redinha rendeu Foi na rede Os bichinhos na rede Foi pra vida Cumpadi Olha lá As pintinhas Vermelhinhas Já Muito top Peguei Foi de dois Na redinha Cumpadi Tá doido Pirarucu Mais dois E os pirarucuzão Aí agora Temos os dois maiores Do mundo Pirarucu E o Atraque Pirarucu E o Atraque Os dois maiores Do mundo E aí tá galera Mais uns pirarucu Aí agora Já demos lambari Aquele lambari Eu solto depois Que eu já mostrei Pra vocês Soltando aqui na caixa Deixa aqui dentro Da piscina Nesse saco de água Depois eu jogo fora Amanhã Não junto O pernilongo E é isso pessoal Ai cansei Nossa senhora Aqui eu tenho Os osquinha Como que chama Mosaico Galera Olha a bagunça Meu Deus do céu Não repara a bagunça Galera Aqui eu tenho Os osquinha Mosaico Pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui da raçãozinha Vermelha Nossa Tão pulando pra fora Cara Ó Tudo vermelhinho Galera Que top Não dá pra ver Né pessoal Tá escuro Mas bem marcado Acho que o Marcos Vai querer ficar com eles Ixi Ixi Maria Que isso Compadre Nossa Encheu bem aquela caixa Tem que tirar os lambari Viraram o cu Subiu pra respirar Graças a Deus Tá tudo bem Pessoal Ai Que calor Vamos descer E ligar um arzinho Porque tá difícil pessoal É isso aí O videozinho de hoje Pra mostrar pra vocês Os peixes que chegaram Top Aqui é os brutos Aproveitar esse calor Né É ruim pra nós Mas é bom pros peixes Que não precisa Bom pro bolso Não precisa Né Gastar tanto dinheiro Com conta Olha que fogo galera Ô azulão Aê bicho bruto Olha que fogo Galera do céu É coisa de outro mundo Aroanã tá linda também Ó o bigode cresceu Ó Vai ficar com o bigodão Os peixes bem tratados Galera Muito bom Tamo junto pessoal Deus abençoe a todos aí Obrigado por me acompanhar Um ótimo feriado Um ótimo fim de semana E vamos que vamos Uns tucuna top Fui pessoal Até a próxima Eita Coisa linda Tá maluco bicho Tá doido Top demais Tchau 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 Tchau